1, 2, 3, 1 Rosa, morena Onde faz, morena rosa? Com essa rosa no cabelo E esse andar de moça prosa Morena, morena rosa Rosa, morena, o samba está esperando Esperando pra te ver Deixa de lado essa pose de dengosa Oh, rosa Vem me ver Deixa de lado essa pose Vem pro samba, vem sambar Que o pessoal tá cansado de esperar Vem rosa Que o pessoal tá cansado de esperar Que o pessoal tá cansado de esperar Rosa, morena, o samba está esperando Esperando pra te ver Deixa de lado essa pose de dengosa Oh, rosa Oh, rosa Vem me ver Deixa de lado essa pose Vem pro samba, vem sambar Que o pessoal tá cansado de esperar Vem rosa Que o pessoal tá cansado de esperar Vem rosa Morena rosa Cansado de esperar Oh Rosa Que o pessoal tá cansado de esperar Cansado de esperar